Alô, gente, vamos juntos! É sempre assim, sem avisar, me surpreende, de mais pra mim, quando o celular chegar, eu me entendi. Se o que recebeu, eu morro, eu vou só, eu tava chorando, é inevitável que agora sim, quando eu perdia o meu dano, eu me engano, é inevitável que eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar. Ah, me caçou, me caçou, me caçou. Ah, me caçou, me caçou. Ah, me caçou, me caçou. Ah, me caçou, me caçou, me caçou, me caçou. Ah, me caçou, me caçou, me caçou, eu não vou deixar, eu não vou deixar. E o que? Me demora Eu sou 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 Eu 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 É em meio da loucura paixão Jesus, que é o seu anel exploração Fica mais fruto, fica fruto, fica certo Fica mais fruto, fica certo Fica mais fruto, fica mais fruto Fica mais fruto Agora, meu amigo sanfoneiro Sanfoneiro de jeito É aquela que eles falam que se não faltava de ano Fala, mulher Pois dá, pois dá É você É É E É É É É Tchau.